O projeto LifePay é um projeto europeu do programa Life Ambiente, cofinanciado pela Comissão Europeia. Tem um orçamento de cerca de 2 milhões e 500 mil euros e teve o seu início no dia 1 de setembro de 2016. O objetivo do projeto LifePay é demonstrar que as tarifas paid são possíveis nos países do sul da Europa, originando uma diminuição dos resíduos indiferenciados e um aumento da separação dos resíduos. Este projeto está a ser desenvolvido em 5 locais, em 3 países diferentes. Em Portugal, os parceiros são o município de Aveiro, Condéxanova e Lisboa. Na Grécia, é o município de Verilícia. E no Chipre, é o município de Lárnaca. O projeto tem ainda como parceiro a Universidade de Aveiro e a Universidade Nacional Técnica de Atenas. Os projetos no âmbito do programa Life servem para testar novas metodologias e tecnologias, de forma a verificar se elas são viáveis em determinado contexto, proporcionando a sua disseminação e replicação noutros locais com características idênticas. Na área piloto, estima-se que residam 1.153 habitantes. Existem 687 clientes do Serviço de Abastecimento de Água, dos quais 566 são consumidores domésticos e 121 são consumidores não domésticos. Em 2017, antes de darmos início à nossa experiência piloto, efetuámos uma caracterização física dos resíduos produzidos neste bairro. Concluímos que, em média, cada habitante produz por ano 341 kg, comparando com os 491 kg que cada habitante produz por ano no Conselham, ou seja, neste bairro, em média, a produção de resíduos é inferior à média do Conselham, da Aveiro. No estudo de caracterização física de 2017, concluiu-se que 59,8% dos resíduos eram biodegradáveis, dos resíduos que estavam a ser depositados no contentor de indiferenciados. Neste contexto, promovemos também a compostagem doméstica para a zona das moradias, por forma a que os munícipes reaproveitassem o potencial destes resíduos, em vez de os depositarem nos contentores de indiferenciados. De forma a diminuir as quantidades de resíduos indiferenciados no local, foram entregues kits de compostagem e realizadas duas ações de formação em compostagem doméstica aos moradores residentes na urbanização da Forca Vogue. Os sistemas Pay As You Throw, PAY-IT, constituem-se como um claro incentivo para os cidadãos, por via financeira, para promover a separação na origem e aumentar as taxas de recolha seletiva. É, portanto, um método mais justo que promove a redução da fração indiferenciada de resíduos produzida por cada munícipe e o aumento da separação dos resíduos valorizáveis. Quantos mais resíduos separar e colocar no ecoponto, menos resíduos necessita de colocar no contentor de indiferenciados e, portanto, menos pagaria da tarifa de resíduos. Isto é, a tarifa PAY-IT, que estamos a testar neste projeto. De notar que, dos resíduos urbanos, somente pagamos os resíduos indiferenciados, a sua recolha, transporte e tratamento. Os resíduos recicláveis, quer o município, quer o munícipe, não paga nada pelo seu encaminhamento para valorização. Todos os residentes e comerciantes da zona piloto receberam um cartão de acesso igual a este. Este cartão permitia abrir os contentores para os resíduos urbanos indiferenciados. Cada cartão tem um chip que identifica o utilizador. Sempre que um munícipe abria o contentor, ficava registado numa plataforma eletrónica o dia, a hora e a data dessa abertura, que irá permitir calcular a tarifa PAY-IT em função do volume de resíduos produzidos. Por cada abertura, contabilizávamos 30 litros de resíduos urbanos indiferenciados produzidos. Para utilizar o contentor com controle de acessos, o munícipe só teria que fazer-se acompanhar do seu cartão de acesso, carregar num botão no contentor, encostar este cartão ao leitor e abrir essa tombola do contentor. Reposita o lixo e volta a fechar. Não é necessário decorar estas informações, uma vez que, na tampa do contentor, existe um autoculante com todos os passos que deve dar. Os moradores da urbanização da Forca Vuga podem consultar a plataforma digital do projeto, entrar na área privada com as suas credenciais de acesso e aceder a um conjunto de informações sobre a utilização dos contentores, número de vezes e dias em que colocaram o saco no contentor, entre outras informações. Também nesta plataforma digital, os moradores têm acesso a informação sobre o tarifário de resíduos urbanos, o que pagam atualmente em função do consumo de água e o que pagariam em função do volume de resíduos efetivamente produzidos, caso o sistema PEIT estivesse implementado na área piloto. Entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro de 2020, foi instalado um eco-quiosque, onde foi possível entregar a segunda via dos cartões de acesso aos contentores, folhetos informativos sobre o projeto e prestar esclarecimentos aos moradores. Durante os dias 8, 9 e 10 de outubro de 2020, esteve presente na urbanização da Forca Vuga em Aveiro uma equipa do projeto LifePayte para uma campanha de sensibilização aos moradores, com o intuito de explicar o funcionamento dos contentores PEIT, recolher informações da melhoria e sensibilizar para o impacto dos resíduos no ambiente. Eu acho que o projeto é interessante e acho que devia ser aplicado a mais zonas da cidade, eventualmente até no país inteiro, porque é o mais lógico, não é? O consumidor pagador, portanto, paga o que consome e não tem que estar a fazer taxas e cálculos e pagar eventualmente mais. As pessoas não cumprem, não fazem a separação dos resíduos, têm todas as facilidades, não cumprem, então vamos fazer um projeto e apoio fortemente este projeto de forma a que as pessoas cumpram a separação dos resíduos e coloquem aqui nos resíduos diferenciados apenas aqueles que são, efetivamente, resíduos diferenciados. O LivePay em Aveiro foi recebido pelos aveirenses na zona da Forca com o objetivo de testarmos novas soluções ambientais. Devemos testar e implementar junto da nossa população estas novas soluções dos 3Rs. Um, da redução, tirámos o máximo de RSUs dos nossos contentores por compensação em parte de reciclagem e de outra parte da compostagem doméstica, que foi também uma das áreas testadas neste local. E, depois, obviamente, o último, a reciclagem, então, com o aumento para o dobro da oferta de ecopontos no local. Este projeto fez com que nós percebêssemos as dificuldades da implementação do nosso lado, percebemos as dificuldades de implementação de processadores de serviço e percebemos também a dificuldade, por parte dos moradores, as vantagens do peito são basicamente estas, ou seja, a parte de melhorar a nossa pegada ecológica e a parte financeira, onde vamos ser mais justos com quem melhor trabalha os seus resíduos em casa. Perante todo o conhecimento retirado deste projeto, estamos já a trabalhar num novo, que vamos implementar também numa rua em Aveiro, para testar um novo sistema de contentor, de abertura, não com cortão, mas com um sistema de dígitos. Este novo contentor que estamos a trabalhar tem muito em conta o sucesso do que este contentor que testámos na Forca teve e o insucesso que este mesmo contentor que testámos aqui neste local teve. De uma forma geral, os resultados da implementação do projeto em Aveiro demonstram uma redução significativa de recicláveis nos contentores peito, menos 50% de papel e cartão, menos 40% de vidro e menos 30% de plásticos. Esta redução de recicláveis permitiu constatar uma mudança de comportamentos na população-alvo, com um aumento na separação dos resíduos a serem colocados nos ecopontos. No dia 16 de novembro de 2020, a experiência piloto na urbanização da Forca Vougas chegou ao fim. Várias foram as lições tiradas desta experiência. Ao nível técnico, permitiu perceber que o sistema de hardware e software desenvolvido necessita de ser melhorado, assim como o contentor protótipo, que apesar de ter sido melhorado ao longo desta experiência, demonstrou algumas fragilidades. Ao nível social, esta experiência permitiu constatar a importância de serem feitas campanhas de comunicação no terreno e que o contacto presencial é a melhor forma de sensibilizar a população.